Música Saudações pessoal, bem-vindos ao canal Vocês lembram que nos últimos tempos Quando o Grêmio estava em alta, antes do rebaixamento Daquelas campanhas horrorosas Lá pelas tantas alguém do Grêmio dizia Geralmente o Renato Que era o melhor futebol do Brasil E aquilo foi uma espécie de praga para o Grêmio Porque depois daquilo, o Grêmio nunca mais conseguiu jogar a grande coisa Por que eu comecei o vídeo por isso? Não é para dizer que o Grêmio é o melhor, ou o segundo melhor Ou o terceiro melhor, ou o vigésimo sexto melhor futebol do país Não é isso O que eu estou estabelecendo, o que eu estou querendo conversar com vocês nesse vídeo É o seguinte O Grêmio, ele é comparado com ele mesmo dentro do Campeonato Gaúcho Em alguns jogos o Grêmio sobrou Especialmente contra o Novo Hamburgo Ou naquele jogo da regova contra o São Luís Em alguns jogos nós tivemos dificuldade Como contra o Caxias Como aquele diante do Brasil de Pelotas Mas essa é uma comparação do Grêmio com o próprio Grêmio Ou uma comparação do Grêmio com o Inter Que jogam a mesma competição E que vão se enfrentar no próximo domingo O que eu quero propor é o seguinte, gente Vamos parar para olhar os outros clubes do futebol brasileiro E tentar identificar o seguinte Vão deixando o like no vídeo enquanto isso Enquanto a gente conversa, enquanto eu troco uma ideia com vocês Vão deixando o like no vídeo E vão se inscrevendo no canal A gente está batendo aí 27.700 inscritos Vamos chegar a 28 agora em março Ou até mesmo antes disso, quem sabe Clique em inscrever-se Tem um botãozinho personalizado com as cores do canal Aqui em azul, preto e branco No campo inferior do vídeo Inscreva-se nesse canal E deixe um comentário também Além do like que é muito importante Enquanto a gente troca essa ideia Se a gente parar para olhar os outros times do Brasil Corinthians, Palmeiras, Flamengo Ou até aqueles que vão jogar a primeira divisão com a gente Um Cuiabá da vida O Fluminense que eu falei Um Botafogo A gente vai identificar algumas coisas muito importantes Tirando o Palmeiras Que é extremamente competitivo E muito difícil de alguém ganhar do Palmeiras Não tem nenhum outro sobrando, gente Não tem nenhum outro dando espetáculo Essa largada de temporada no futebol brasileiro Que agora já não é tão largada assim Vamos para o terceiro mês já da temporada É uma largada, entre aspas Em que todos estão encontrando alguns problemas O Atlético Mineiro vinha bem Sobrando em alguns jogos do Campeonato Mineiro Empatou com o cara bobo na pré-libertadores Eu vi o jogo, foi uma coisa horrorosa Um 0x0 sonolento E a melhor chance do jogo foi do cara bobo da Venezuela O próprio Cruzeiro, ele não é um time constante Não é um time que consegue ser confiável nessa largada O Flamengo tem jogadores muito bons Arrascaeta, Pedro, Gabigol Agora pergunta para o torcedor do Flamengo Se ele está confiando no time Depois que o Vitor Pereira anda fazendo essas bobagens Inclusive perdendo o Mundial do jeito que perdeu O Fluminense tem o Cano Contratou agora o Marcelo Mas é um time com uma idade muito avançada Eu vi um levantamento de que o Fluminense O Marcelo, que é um cara veterano Com 35 anos, se não me engano O Marcelo é aquele mesmo Israel Madrid, que está voltando para o Fluminense O Marcelo vai ser o sétimo jogador mais velho do Fluminense Quer dizer, o cara tem 35 anos E há outros seis jogadores além dele O Cano é um exemplo David Braz é um exemplo William Bigode é um exemplo O Fábio tem 42 anos Felipe Melo é um exemplo É muita gente O Botafogo está se remontando agora Assim como o Vasco Com a parceria lá com a 777 Partners A parceira do Vasco que virou SAF O Botafogo também SAF Desde o ano passado Se pegar o futebol de São Paulo O Santos com o Odair Helma Há bem pouco tempo brigava para não cair no Paulistão E acabou de empatar um clássico aí com o Corinthians Sem jogar muita coisa O Corinthians do Fernando Lázaro É um time que tem bons momentos Mas não dá para chamar de confiável O São Paulo também não Eu vi sábado agora São Paulo e São Bernardo No Campeonato Paulista O São Bernardo ganhou do São Paulo Em pleno Morumbi Tá bem? O São Bernardo é a sensação do estadual Mas o São Paulo foi vaiado De uma forma muito forte Pelo seu torcedor Não consegue jogar bem O que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que essas tropicadas Digamos assim Que o Grêmio dá Não em termos de resultado Porque nisso estamos bem Mas em termos de atuação Os outros times também estão dando E o Grêmio tem um plus Digamos assim De que é um clube Numa reformulação completa Trocando mais de meio time titular Trocando 12 peças do grupo Vindo de uma segunda divisão Então o Grêmio nós temos que olhar Com um viés crítico Com um viés analítico Cobrando melhora Cobrando evolução do Grêmio Mas também entendendo Que o Grêmio é um ponto Entre outros vários pontos Do Campeonato Brasileiro Em que não há ninguém agora Para a gente botar a mão no fogo E dizer Opa, esse é confiável Tirando o Palmeiras Eu acho que o Flamengo Se mudar o técnico Fica talvez até melhor Do que o próprio Palmeiras Mas é uma outra realidade Pelo menos de momento Bragantino O Cuiabá Que está bem no campeonato local Mas que no Brasil é bem diferente Tudo isso é um assunto diferenciado Atlético Paranaense São outros assuntos Mas não tem absolutamente ninguém Sobrando no futebol brasileiro Então quando eu proponho esse olhar Para fora da arena Para comparar o Grêmio com os demais Eu estou dizendo isso O Grêmio está fazendo bons jogos Como alguns outros times também estão O Grêmio tropeça e às vezes não joga bem Como outros times também não estão jogando E a comparação Tirando o Campeonato Paulista Que é um outro nível A comparação ela é semelhante Os clubes do interior de Minas Do interior do Rio de Janeiro Não são tão diferentes assim Dos clubes do interior gaúcho Dá para traçar um paralelo Dá para comparar E nessa aí sinceramente Eu não vejo o Grêmio nem acima E nem abaixo Para falar a verdade De vários outros clubes Aqui do futebol brasileiro Comentem aqui embaixo Deixem o like no vídeo E se inscrevam no canal